E aí galera do YouTube, boa tarde aí, boa noite, bom dia, a galera que tá inscrita no meu canal Obrigado aí, muito obrigado a todos vocês desse Brasilzão, beleza? Vamos tocar uma moda apaixonada aqui, ao vivo pra galera assim ó Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Mas quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dirigindo Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Porque só vou fazer uma feliz Porque não é sucesso o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Mas quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividindo Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Porque só vou fazer uma feliz Porque não acho certo o que faço Obrigado galera Breve CD, volume 5 chegando aí Obrigadão